Fala galera do YouTube, Rafael com vocês, mais um vídeo do canal, estamos de volta com Xbox Series S com um vídeo um pouco diferente tá, eu resolvi trocar a TV e agora eu tô com uma TV pronta para geração nova, essa é uma OLED 48 C1 da LG ok, ela tem quatro saídas HDMI 2.1, ou seja todas elas pegam os 120 Hertz, se você tiver usando o cabo HD 2.1 também tá, eu tô direto no cabo do Xbox, aqui ele já vem com cabo HD 2.1 né, a própria TV tem um mostrador aqui de FPS no otimizador de games, ele tá mostrando aqui, eu permiti dentro do jogo, dentro do Xbox ó, vou em configurações, eu posso, esse horário dá bastante reflexo, é difícil gravar TV com câmera externa, mas espero que vocês entendam, ó, vamos lá em geral em opções de vídeo, ó, ele tá permitindo o 4K, eu posso mandar no máximo aqui, 1440 ou 1080 né, ele tá permitindo o máximo e tá permitindo 120 ok, e isso vai variar de jogo para jogo, vai oscilar de jogo para jogo. Vamos aqui no Rocket League ó, ele tá mostrando aqui os 120, vamos tentar abrir uma partida, eu tô com um probleminha no Rocket League, tá marcado para abrir só jogo na América do Sul, porém toda vez ele tá achando um, vamos botar dupla, vamos botar x1, para ver se melhora, ele tá achando partidas que tá me dando lag, ele tá achando partidas em outras regiões que não são da América do Sul, mas vamos ver ó, a gente vai conseguir, ele tá lá com AMD FreeSync, a TV tem AMD FreeSync e também tem o G-Sync né, e é da GeForce, ou seja, se eu quiser usar um computador com placa de vídeo aqui, também vai dar, tá, o modo de baixa latência tá ativado, ele tá no standard, ele já tem algumas pré-configurações para jogos FPS, para RTS, para RPG e ele tá com estabilizador de preto ali no padrão E10 e vamos ver a oscilação do FPS ok. O cabo HDMI 2.1 permite o 4K a 120, ele vai chegar no máximo lá aqui né, lógico que tem jogos, tem jogos que não vai rodar, tem poucos jogos que rodam a 4K no Xbox Series S e também não tem, não são todos os jogos que estão a 120 ou a 60 liberados ó, o Rocket League aqui tá no máximo dele né, no modo qualidade, aqui então ele tá fazendo um upscale para 4K na TV né, e tá permitindo 120 FPS, tá rodando bonitinho, redondinho, dá para ver a oscilação aí ó, ele fica quase sempre ali no máximo 119 né, bem legal, o Fortnite também roda assim, depois eu vou botar, eu vou fazer um corte, a gente mostra o Fortnite funcionando também, e talvez alguns outros jogos, ó, o Rocket League tá muito legal, eu tô deixando aqui na tela para vocês acompanharem, claro que atrapalha um pouco a gameplay, mas o foco é ver a oscilação de FPS ok. Então lembrando, essa é o AMOLED LG 48 C1, 48 de 48 polegadas, foi a menor no mercado que eu achei, eu não queria a maior, para caber no meu setup aqui, praticamente você só acha de 55 para cima, a LG ainda tá fazendo alguns, tem modelos de 48 polegadas, e isso com, que tem HDMI 2.1 certo? Pena que ó, eu tô gravando, a câmera não, a câmera não pega qualidade legal do jogo, não é igual a captura de tela, né, pega o reflexo, é complicado aqui, depois eu vou tentar pegar uma câmera melhor para fazer esse tipo de gravação, mas deu para ter uma noção legal aqui ó, né, deixa eu ver se eu consigo mudar o modo aqui ó, eu acho que, enquanto... Eu posso personalizar vários detalhes, estabilizador do preto, do branco, as OLEDs são as que tem o melhor contraste de preto, né, e ela tem praticamente o preto perfeito, que eles chamam de preto perfeito, porque elas não são feitas por outras cores, ela tem o preto puro mesmo, se eu botar algo preto aqui e ele vai confundir com a borda bem fininha aqui, vai sumir, você nem sabe onde começa e termina a borda e a imagem. Por enquanto a TV tá me atendendo muito bem, e eu tô tomando cuidado com o lance do Burn, né, eles melhoraram muito o sistema de Burn, para não deixar aquele efeito fantasma, eles tem uns sistemas que mexem um pouco a TV, faz uma limpeza dos LEDs e tal, e eles também estão disponibilizando garantia, tá, contra esse tipo de defeito. Então eu perdi o medo, sempre tive medo em relação a isso, agora que ela é absurdamente fina, dá até medo de pegar e mudar de lugar e quebrar. na caixa vem recomendações de como segurar, como pegar a TV, exatamente para você não ter esse NFL painel, de tão fininho que ela é. Então tá bom, não tô conseguindo focar no jogo aqui, eu tô pensando em outras coisas, vamos, vou dar um corte aqui, vamos mudar, vamos mudar de jogo, vamos ver outro jogo. bom pessoal, abriu o pós-horizon 4, aqui ó, pós-horizon 4, ok. Tá no inverno aqui, estamos numa McLaren 720S e vamos ativar aqui, vamos ver o menuzinho. é muito fluido, é muita fluidez, ó. E ele tá batendo, ó, praticamente cravado ali no 119, né. E é uma fluidez absurda, absurda aqui. Pena o celular não conseguir te passar tanta sensação, mas como tem o mostrador aqui, o mostrador tá dando aí quantos frames por segundo tá dando aqui no Forza também, né. E eu também tô gravando com o celular via Wi-Fi aqui, perde um pouco o time, tá. E em breve eu vou melhorar isso no setup pra fazer essas capturas externas aqui, beleza. Mas a intenção é mostrar o frame aqui, o contador de frame da própria TV, né. Dá pra mudar aqui, ó, deixa eu... Espera aí que eu apertei todas as configurações. Ó, ele tá com o modo de HDR também selecionado, ele ativa Dolby Vision também, tá. Quando tem conteúdo. Tô usando umas caixas de som Bluetooth aqui. Vamos, ó. Eu quero mudar esse modo aqui. Tá vendo, ó. Quando eu mudo pra RTS aqui, ele já tem algumas pré-configurações. É mais em termos de tonalidade também da tela. É bem sutil em relação, ó, mudou o estabilizador de preto. Tem alguns detalhes. Você pode personalizar isso tudo aqui, tá. Mas olha como fica liso. E o... E o Forza Horizon 4, lembrando, ele já é otimizado pra geração nova, né. Já é um jogo XS. Atualmente ele já vem com pacote XS. Ok? Vamos ver as configurações que ela pega dentro do Xbox Series S. Aqui, ó. A gente vem aqui nas opções de vídeo e TV, ó. Detalhes da TV 4K. Tá vendo, ó. Ela pega tudo. Suporta 4K a 60, suporta 4K a 120. Ele diz que requer cabo HDMI de alta velocidade, né. Ok. É isso mesmo. Mas ele suporta. Então temos também ali jogabilidade. A TV é compatível com 124K a 120. Aceita HDR10 para jogos. Compatível com Dolby Vision e para jogos 4K a 120. E tem as variações lá de 24hz, 50hz, 60hz, 10bits. Aceita HDR10. Então, se você botar outra TV aqui que não tem isso, ele vai ficar um X vermelho onde não tem. Minha TV antiga era assim. Deixa eu mudar a tua abaixo de atualização aqui, ó. Vamos botar em 120. Modo de vídeo. Tá vendo, ó. Se você clicar aqui em permitir tudo, eu só não ativo aqui o ICC, porque isso é uma questão que eu não uso aqui mesmo. É uma codificação que eu não uso. Não tem problema aqui. Deixa eu deixar marcado. Vou até ver se faz diferença ou não, não, mas em outra televisão dava, ela atrapalhava numa outra que eu usava Samsung normalzinha. Quando ficava marcado, ele dava problema até na minha placa de captura. Vou deixar assim, tá? Ó lá. Ó, ele permite taxa de atualização variável, que é muito bem interessante isso. Baixa latência, Dolby Vision, Dolby Vision para jogos, HDR automático. Então, se eu quiser botar um um Disney Channel aqui, um Netflix, e os conteúdos tiverem tudo isso para rodar dentro do Xbox, a TV vai passar tudo isso. Inclusive, toda vez que eu acessar, ele mostra o íconezinho e tá ativando. Tem HDR para jogo, HDR10, né? Vamos voltar lá para o Forza. Deixa eu ver que depois que eu ativei, se fez diferença. Beleza, está aqui. Eu jogo aqui, não sinto input lag nenhum, atraso nenhum. Quando eu ativo alguns filtros, alguma coisa meio maluca lá, que é desnecessário, que dá um brilho esquisito na TV e tal, aí eu vejo atraso. Agora, quando eu tô jogando desse jeito, assim, ligo o otimizador de games, o jogo fica lindo, com FPS altíssimo, e rodando sem input lag nenhum, perfeito, como se eu estivesse jogando num monitor mesmo, tá? Então, por enquanto, excelente a TV. Em breve eu vou trazer mais conteúdo, e talvez com uma câmera melhor, e com um modo de captura melhor. Você tem algum comentário aí? Deixe seu comentário aí, deixe seu like, ative o sininho. Muito obrigado, valeu!